Eu sou o Elton, eu vou apresentar o meu diálogo do Fins, um prato de disciplina de prestação grávida. O Fins foi desenvolvido em Hopkins, lá no meu ponto do Silvana, do próprio NBL, já está publicado na loja, já é possível. Para encontrar, é só digitar o meu nome, vocês podem encontrar mais espaço. O jogo é um Break Break. A gente tem algumas blocas diferentes, como esses hermetos que aumentam a velocidade da bola. Então, eu vou apresentar o meu nome, já está publicado. Eu vou apresentar o meu nome, já está publicado. E aí A gente tem alguma questão, mas eu vou apresentar o meu nome, já está publicado. Colocam os marrons em cima do seu chimpice O barco já serviu Meu nome é Matheus José Alves Sou aluno da Unitins E faço a disciplina de computação gráfica Eu desenvolvi um jogo bem simples Mas bem conhecido Um conceito já bem conhecido Que é semelhante àquele teclado do IA-IAU Conhecido como IA-IAU E eu fiz uma versão mobile para ele Utilizando a UPGL A IDE do Android Studio Linguagem Java Então vamos aqui para o aplicativo Abrindo aqui tem uma tela para iniciar o jogo Uma tela de software Algumas informações Para o propósito que foi desenvolvido E quem desenvolveu No caso eu Voltando aqui a gente inicia Para o nosso jogo Então aqui a gente tem algumas opções Que é o teclado Tem as notas musicais E aqui é o som de alguns animais Enfim Algumas opções de sons E é um recurso interessante para a criança Descobrir, perceber alguns sons Enfim E se divertir E é isso Bom dia Bom dia Meu nome é Felipe Sou mais um acadêmico feliz De ser fechado de informação Então eu tive esse sexto período Descobrir de computação gráfica No meu jogo Utilizando Java E o VGR Isso aí Está belíssima Maravilha Se chama Decay É um shooter Onde você precisa movimentar a mira E matar os zumbis E tentar não deixar que cheguem ao final da tela Só que É difícil pra caramba Até pra quem fez A gente pode tentar de novo Eu não sou bom no meu próprio jogo Claro Mas Essencialmente é isso aqui Meu nome é Matheus Aluno de Uniteams Da disciplina de computação gráfica Utilizando a tecnologia do OpenGLS Porque eu vou estudar um jogo Não me coma Então A ideia é que meu filho acelerou Mas eu vou desviar dos inimigos Estão subindo a parte de cima da tela O jogo está publicado O jogo está publicado E a ideia é bem simples É desviar do inimigo Só que com o tempo A dificuldade vai aumentando A dificuldade vai aumentando E você começa a ter só um pequeno espaço A partir dos 15 segundos é a hora que a dificuldade realmente aumenta e você tem de 1 a 3 inimigos na tela Nunca 4, sempre de 1 a 3 Pronto É a hora que o negócio vai dificultar Próximamente Meu nome é Breno Eu estou aqui na Soundteams Com a disciplina de computação gráfica Eu vou mostrar para vocês O meu jogo Desenvolvido O VGL Com o Android Studio Então Aqui tem o jogo Que é o Touch Night O objetivo dele É você encostar no É chegar perto do inimigo Através de toque E ele vai contabilizar um dano de vida do inimigo Quando esgotar a vida do inimigo Chegar em 0 Ele vai para a tela de Você ganhou Se você quiser voltar Você volta para a tela inicial do jogo Começa de novo Meu nome é Márcio Sou acadêmico da Unicin Universidade de Tocantins Cursando computação gráfica E eu fiz uma aplicação Utilizando a técnica OPGN E com a ferramenta Android Studio E com a linguagem Java Vamos mostrar um pouco aqui No meu aplicativo para vocês Esse aqui é o ícone inicial Do aplicativo Mind Memory Vamos abrir aqui A tela de apresentação 4 segundos Você clicando E já passa também direto Aqui é a tela inicial do jogo Com uma música de fundo Onde tem o botão de ajuda Para informar o usuário Como jogar O botão sobre Sobre o aplicativo Desenvolvimento E o botão sair e jogar Aí o jogo é simples É um jogo da memória Onde você tem 8 segundos para decorar A sequência onde se encontra as peças E então jogar Vamos esperar aqui Guardar aqui os 8 segundos Aí você tem que sair procurando as peças iguais Aí quando você não acha Vira a peça de novo Até você Achar o par dela Você tem 4 tentativas Após Sepalhar essas 4 tentativas Da Game Over E aí você dá a opção De voltar de novo O menu E jogar novamente Agora vamos fazer Só uma Para acertar as peças aqui Decorar algumas aqui As peças não voltam Normal E assim vai Bom, sou o Caio Antônio Aluno da Universidade Estadual do Tocantins Junitins Curta a disciplina de computação gráfica No semestre de 2017 Da Rala 2 Vou apresentar para vocês hoje O aplicativo desenvolvido Nessa disciplina de computação gráfica A ferramenta OpenGL Que é a base de Java Meu aplicativo se chama Corre Ele foi baseado na Na aplicação do Google Do Que é aquele Eggzinho que tem Quando fica na versão offline Esse é o top Bem simplesinho Tela estática Só para exibir para o usuário O que é que eu estou fazendo o jogo Eu play Como a gente pode ver O meu personagem Ele está parado Assim Na mesma posição da tela Que está movimentando O cenário São dois cenários Aqui que se repetem Essa imagem foi achada Da internet Que ela foi tratada Principalmente para a aplicação E o personagem E o personagem é um Sprite Que eu encontrei Exatamente isso Aí quando ele chega Da game outro Você pode voltar aqui E jogar de novo A intenção é melhorar Aplicando Quando eu sou um pouquinho Fante Pokémon Tentar aplicar Para ver se é um pouquinho Fante Pokémon E o que eu estou pegando No caminho Para aumentar a controlação Meu nome é Leonardo Eu estudo a UNITINS A disciplina de Computação Gráfica E com a tecnologia OpenGL E o Prêmio OpenGraph Eu desenvolvi um quebra-cabeça Interativo Você pode vir jogar Tem alguns Alguns quebra-cabeças Já pré-determinados E quando você Come jogar Ele já abre embaralhado Ao clicar nos blocos Ele troca de posição Independente da distância Entre eles E é isso Olá Meu nome é Anderson Sou acadêmico Também Eu sou do sistema de formação E desenvolvi um Chamado de Caposição Participando de Diversidade O jogo é o seguinte Você é um dinossauro E você tem como objetivo Desviar os meteoros Eu uso o aceleramento Em X Que são gerados de 1 a 3 meteoros A cada segundo E essa aqui é a tela de limão Você pode voltar com o back button Ou pode dar um toque na tela E volta para a página inicial São os créditos E basicamente é isso Bom dia Meu nome é Alexandra Sou aluna acadêmica da Universidade Estadual de Tocantins Estou concluindo a disciplina de computação gráfica E o sistema do qual eu desenvolvi Foi desenvolvido com a OPGE Esse é o jogo Aquatic 1 Tem a tela de sobre Que fala o nome da minha instituição O intuito O nome do meu orientador Do professor Mestre Silvano E a minha tela de ajuda Que no caso O jogo tem por finalidade Resgatar a princesa sofria De dentro do mar E para isso O barco precisa desviar De barril E chegar na princesa Em um tempo curto No caso Nesse tempo É de 4 segundos Aqui é o jogo E essa derrota Vem ser um pouco difícil Porque só tem 4 segundos Para poder Chegar na princesa Então Bem puxado Para chegar na princesa Em 4 segundos E essa aqui é a vitória Onde o Pirata resgata a princesa De dentro Bom Meu nome é Guilherme Berson E eu estou aqui Sou da orientação Estou na matéria De computação gráfica E o objetivo Da disciplina Para avaliação Foi a criação De um jogo Utilizando o OpenGL No Android Studio Com a linguagem Java Bom O meu jogo Chama-se Space Defense Que Tem como Objetivo Defender o planeta De uma chuva de meteoros Aqui ajuda Você tem que sobreviver Se você deixar passar Três meteoros Você perde Se colidir Com algum meteoro Você perde E você tem que sobreviver E você tem que sobreviver Tem que sobreviver A um minuto Na chuva de meteoros Passar aquela Para desligar de volta Monte e initiatives E você tem que sobreviver O que é isso É?! Tem que sobreviver O que é isso É que Estouほど E sobreviveu uma minuto e apareceu. Meu nome é Apoliane Faria, estudo na UNITIM e vou apresentar projetos de computação gráfica e estudando as técnicas de OBGL justamente no Java. Então aqui está meu aplicativo, ele é um aplicativo básico, aqui está mostrando o sobre aplicativo que é a finalidade principal é a alfabetização de pessoas que estão começando a aprender as vogais e os números. Não vou ter criança porque tem pessoas também que ainda não sabem. E aqui tem os números, no caso é só para ouvir e aprender mesmo. E vai até 0, até os números. E aqui nas vogais tem A, E, I, O. E a lição para você ligar as figuras com sua letra inicial. E ele só dá certo quando clica na letra. Por exemplo, não vai. Aí só vai... E assim sucessivamente. A, O, A, E, FI. Daniel, da UNITIM, mas que nem computação gráfica desenvolvi um jogo, estou usando o botão que é com Java e o nome do jogo é Toppenhoera. É bem difícil de falar. Basicamente ele funciona assim. Aqui é só as páginas de ajuda e sobre o jogo. Esse sobre aqui é como ele vai funcionar. Ah, esse sobre aqui é o professor Fez, quem me ajudou. O ajuda é como o jogo vai funcionar. Inicialmente ele está funcionando só o nível 1, mas ele vai ter nível 2 e 3. Denominado o Top, que é o nível 1, o Topper, que é o nível 2 e o Topzeira, que é o nível 3. Aumenta a dificuldade, só. Bom, quando iniciar o jogo aqui, a topeira vai ficar aparecendo na tela. E eu tenho que acertar ela antes que ela desapareça. Quando eu acertar ela, ela vai sumir, mas aí vai continuar aparecendo topeira. E eu não posso acertar o gramado também, porque diminui a pontuação. Só para demonstração, eu coloquei para acertar 5 aqui e no máximo 20 segundos. Terminou os 20 segundos, se não atingiu 5, aí você perde. Mas se você acertar, acho que é 5 que eu coloquei. Peraí, vou perder. Aí você ganha. Meu nome é Tátila, acadêmica da Unitins, disciplina de Computação Gráfica. Utilizei OpenGL com Android Studio para fazer o jogo das cores. Então, o jogo da memória em que a pessoa vai ter que lembrar as cores que vão aparecer e digitar na sequência. Amarelo, verde, amarelo, verde, próxima fase. Vai aparecendo de dois em dois e vai duplicando a dificuldade. Primeiro, verde, amarelo. Aí eu já não lembro mais. E tem meu... Tela de surto, de crédito, de surto. Album da Unitins. Estou postando a disciplina de Computação Gráfica e a gente desenvolveu um aplicativo, um jogo, utilizando OpenGL e Java. É aquele joguinho das cores, onde você tem que seguir uma sequência. Tem o modo desafio, onde você vai seguindo a sequência que o jogo te dá, ou então o modo livre. O modo livre é só você tocar o que você quiser. E é isso. Me chamo Matheus Germano, sou da Unitins, aluno do professor Silvano, aqui na matéria de Computação Gráfica. Na matéria de Computação Gráfica, nós fizemos um jogo para Android, utilizando Java e OpenGL. O meu jogo foi um jogo da memória. Vou mostrar aqui agora. Aqui, o primeiro sobre. Este jogo foi feito por Matheus Germano, para a variação da matéria de Computação Gráfica, na Unitins. Lecionado pelo professor Silvano Malpati. Trata-se de um jogo da memória básico, utilizando como linguagem de desenvolvimento, Java e OpenGL. E agora eu vou mostrar o jogo da memória. Deixa o botão de play. Vamos lá cá. Quando ele não mostra, está implementado assim. Quando está errada, não mostrar, porque eu não consigo utilizar o agitário. E aí, ele vai sempre embaralhando, cada vez que eu conheço o aplicativo. Olá pessoal, meu nome é Charles. Estou falando aqui da Unitins, da disciplina de Computação Gráfica. Desenvolvei um jogo utilizando a tecnologia OpenGL. É o jogo da memória e queria mostrar para vocês. O ícone do jogo. Para o meu jogo é em landscape, eu tenho a opção de jogar e o sobre. O sobre tem a informação do meu nome, porque o aplicativo está a finalidade do aplicativo. Se eu clicar no botão volta, ele volta. Se eu clicar em jogar, ele traz as cartas embaralhadas. Esse jogo é um jogo infantil. Então, a ideia é fazer com que as pessoas aprendem as vocais. Então, se encontrou o ícone, eu tenho que encontrar o ícone aqui também. Como não encontrou, como não encontrou, ela fecha até eu ir aprendendo. Sei que o ícone está aqui. Aí o ícone não encontrou. Então, esse é o jogo. É fazer com que as crianças vão aprendendo as vocais e jogando ao mesmo tempo.